Música Escolher os móveis soltos para um projeto de interiores de qualidade é mais do que uma simples tarefa. É o encaixe perfeito de um quebra-cabeças cheio de peças como possibilidades. A artesanária ajuda nessa missão desde 2008. E para isso, investe sempre. Em 2013, a artesanária ganhou nova e mais espaçosa loja na Avenida do Estado, entre Itajaí e Balneário Camboriú. A loja está entre os endereços mais nobres da decoração catarinense. Cada peça é escolhida entre os melhores fornecedores do país e do mundo. E tanto cuidado gera reconhecimento. A Natuza Itália, uma das grifes de luxo mais importantes do planeta, escolheu a artesanária para ser a sua revenda exclusiva no Brasil. Produtos da contemporânea vermel só são encontrados em São Paulo ou na loja da empresária Eunice Mariano, que atua com decoração de alto padrão há quase 20 anos. A internacional Louis Kazan, que embeleza a casa de celebridades como Madonna e Nicole Kidman, também é exclusividade da artesanária em Santa Catarina. Pelos 1.400 metros quadrados de loja, os profissionais podem encontrar peças de designers famosos. Sérgio Farrer, Bruno Falks, Daniela Ferro, Tadeu Paisan e Richard Gort, assinam alguns das centenas de móveis da Artesanale, mas o trabalho vai muito além de produtos. A loja conta com uma equipe especializada no atendimento. Um serviço próprio de entrega também garante rapidez, flexibilidade e eficiência. A parceria com arquitetos faz da Artesanale uma das maiores e melhores lojas de móveis soltos de alto padrão do Brasil. Venha nos visitar! Apoio 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 Apoio